Recording Progress! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos! Estamos aí começando mais um Roundtable Reviews, a nossa mesa redonda da música pesada, neste quadro onde comentamos lançamentos, álbuns do ano de 2023. Meu nome é Ian Vitor Caminha, diretamente do ABC, apresentando esse programa pra vocês. Muito bem acompanhado lá no Jornalismo do Aço, diretamente lá na Zona Oeste, que o senhor vai unir. É isso daí, mano, notícia de hoje. Prima bom aqui, tudo certo na Zona Oeste, correntada no chão, metal veloza. É metal, senhor Leonardo, como vai o senhor? Muito bem, obrigado, saudações aí, rapaziada. Vamos que vamos, freguesia São Paulo-Brasil, tudo certo aqui no plantão Screaming for Vagents também, velho. E é isso aí. Hoje é dia de metal sapeco e rock brabo. Vamos que vamos, uma das bandas mais consideradas da cena do heavy metal tradicional. Atualmente, estamos aí com Enforcer, né? Com o álbum, né, Nostalgia. Álbum novo do Enforcer. Estreva Enforcer aqui também, acho que a gente nunca comentou sobre a banda em todos os programas que a gente tem. Vamos lá, começar com esse novo álbum, mas não serei eu quem vou começar. Raoni, por favor, vamos lá. Bora pra peleja. Bem, cara, aqui é da hora a gente falar pela primeira vez aqui da banda dos irmãos Vick Strand, né? E, pô, cara, o Enforcer foi uma banda que eu conheci ali em 2015, quando eles lançaram o From Beyond, né? Então, já peguei a vibe da banda, né? Esse heavy speed tradicional, muito anos 80, né? Já que a gente tem um movimento aí que foi batizado com a sigla, né? Aliás, a sigla não, o nome, né? A New Wave of Traditional Heavy Metal. Que aí a gente pode botar outras bandas aí, próprio Scofish, por exemplo, né? Steel Wing, que a gente já comentou aqui no canal. Porra, Cauldron, tem banda pra caralho nesse movimento. E o Enforcer talvez seja uma das que tiveram mais destaques mundialmente, né? E muito reconhecida aqui no Brasil. Inclusive, veio fazer show no começo desse ano aqui, né? Em Terras Tupiniquins. E apresentaram esse disco. Um negócio interessante, né? Antes de começar a falar do Nostalgia, é sobre a mudança que a banda já veio fazendo. Isso daí começou pelo quinto disco do grupo, né? O Zenit, que saiu ali em 2019. E ali eles já começaram a incorporar algumas coisas que, na minha opinião, acabaram evoluindo pra esse último lançamento. As músicas ganharam um ar um pouco mais indo pro hard rock, né? Isso daí, claro, calcado ainda muito na sonoridade dos anos 80. Porém, eu vi que teve uma galera que deu uma estranhada, né? Na tendência. Mas pra mim é algo natural, cara. É algo que eu já falei aqui no canal, em outras oportunidades, que a gente tá em pleno revival da década de 80. Isso daí esteticamente, sonoramente, né? Obviamente, o heavy metal vai estar no meio, mas a gente tem outros estilos que também estão muito em alta, né? O gothic rock, por exemplo, o pós-punk tá bem em alta nessas últimas décadas. E até mesmo a música pop dos anos 80 tá muito em alta, né? Isso daí... Eu já trouxe alguns discos aqui de bandas que fazem parte do tal do retro wave, né? Que trouxeram muito a onda do sintetizador novamente. Que tá, novamente, sendo incorporado dentro do heavy metal, né? Se na década de 80 isso daí era algo que as pessoas torciam o nariz, hoje em dia começou a ficar mais palatável, né? Antigamente... Eu tava ouvindo até um outro dia o pessoal comentando de quando saiu o Summer in Time, né? Quando ficaram sabendo que tinha teclado no Summer in Time teve gente que não escutou. E hoje pra gente parece até loucura isso daí, né? Alguém não escutar o Summer in Time do Iron Maiden porque, nossa, eles colocaram teclado e não sei o quê. Vai ficar parecendo o Michael Jackson, tá ligado? Até hoje tem gente que não... E hoje em dia a gente meio que... Cara, isso daí é uma loucura. Eu acho que hoje em dia a galera até mais chegada no tipo de sonoridade dos anos 80 até mesmo das músicas pop, né? Que pra nossa geração principalmente acabaram virando uma música muito exatamente nostálgica como traz o play do... o play do Enforcer. E, cara, eu escutei esse play logo quando saiu em maio, né? Primeiramente, eu adorei essa capa. Eu acho que é, cara, uma das capas mais fodas que eu vi, assim, de uma banda dessa linha do traditional... da New Wave of Traditional Heavy Metal. Gostei pra caramba. E já cliquei e já me pegou de uma maneira muito forte, tá ligado? Tirando a intrusinha rápida com a Armageddon, né? Anchei Comi pra mim já soa como um clássico dos caras. e é uma música que pode vir a ter um sucesso. Sei que essa palavra é meio chata, mas ela tem um sucesso comercial muito legal. Porque é uma faixa muito intensa, sabe? Com um ótimo riff, ótimas melodias, um trabalho muito interessante do teclado. O Olaf, né, tá cantando nesse disco pra mim, assim, de uma maneira muito... com muito feeling e ao mesmo tempo muito pegado, né? Bem, se a faixa de abertura pode causar estranheza, com certeza a galera que gosta mais do sapeco já fica mais aliviada quando vem Comin' Alive. Cara, pra mim eles conseguiram fermentar, tá ligado? Durante esse tempo de pandemia também a sonoridade que eles estavam se voltando, né? Que é exatamente a sonoridade mais anos 80. é flertando, de fato, com toda a sonoridade dos anos 80, não apenas o heavy metal, que foi uma das sonoridades que teve naquela década. Pra mim isso demonstra muita maturidade, porque pra você errar a mão é muito fácil. E aqui, pra mim, eles não estão soando pop. Eles conseguiram adaptar de uma maneira muito, muito legal. um dos pontos que eu quero ressaltar é a própria faixa que dá nome ao disco, a nostalgia. Pra mim, ela tem uma coisa muito louca, cara, que é essa introdução com violão, mais tranquila, né? que tá mais tranquila, a bateria entrando em momentos pontuais, o teclado fazendo a cama, e é o vocal que puxa toda essa força, toda a intensidade da faixa até ela explodir no final. Isso daí tem uma faixa que todo mundo conhece, mas que, nossa, vai ser muito engraçado falar aqui, que é a Total Eclipse of the Heart da Bonnie Tyler. A música começa, ela vai crescendo, vai crescendo com os vocais até ela explodir no final. E eles adaptaram isso daí de uma maneira muito legal e que faz muito sentido dentro da sonoridade do Enforcer, né? Inclusive com o solo de guitarra muito legal também. Outra que vai mais ou menos nessa pegada, mas aí já com a banda desenvolvendo como um todo também, é a Heartbeats, né? A quarta faixa do disco. Além desse momento de saber, com a última música também, né? When the Thunder Rolls, Crossfire, que inclusive eu fiz uma confusão aqui, pensei que era um cover, é uma faixa também que traz muita intensidade. White Lights in the USA me lembra muito a pegada A.O.R., muito legal, assim, também bem característica dos anos 80. Eu achei um disco muito maduro do Enforcer, né? Claramente, pra mim, eles pegam aquele conceito do penúltimo disco, do Zenit, e conseguem levar a um novo patamar, sabe? Não é mais aquele heavy speed que eles faziam nos primeiros discos, né? Inclusive, aqui, eu acho que a música que chega mais próximo àquela sensação desse heavy epic, que tinha algumas faixas dos discos anteriores, é a própria nostalgia, né? Só que aí, com uma... uma outra vestimenta, sabe? Um outro tipo de cuidado que eles tiveram, e pra mim, eles acertaram muito, sabe? Eu gostei demais desse disco, gostei bastante, e pra mim, cara, eu vou ser um defensor aqui. Como o Ian disse, eu sei que tem gente que torce o nariz quando escuta esse tipo de sonoridade, principalmente feita por bandas mais novas, se é que a gente pode dizer assim, porque o Enforça tem quase 15 anos, né? Mas, pô, essas mesmas pessoas, elas não escutam o Tio, elas não escutam o Scorpions, a E.T., tá? Sabe? Essa sonoridade é totalmente anos 80. Não tá fora da proposta da banda. Pra mim, tá muito dentro, e, cara, foi uma bola dentro do caramba que eles tiveram. Não sei se é o melhor, mas, com certeza, um dos discos mais interessantes que o Enforça já lançou na discografia deles. Maravilha, meu amigo! Vamos lá! Então, vamos lá! Vou bater um contraponto aqui com a Oni. Eu achei mediano, assim, o álbum, mediano, talvez até um pouco mais pro negativo na soma total, assim. Não me desceu muito bem, não. Eu vou, ó, no começo de conversa, eu vou tirar todos os meus problemas particulares com a banda, deixar eles de lado, porque não tem nada a ver, tá? Eu acompanho a música do Enforcer desde, acho que, 2010, né? Desde a época do segundo álbum. Então, eu sei separar muito bem as coisas, né? O que eu vou falar aqui é uma coisa em relação à música em si. Eu acho que ele precisa gerar um pouquinho com esse título de nostalgia aí com esse último álbum. Não apenas com esse último álbum, com o álbum anterior também. depois dessa fase, assim, vamos lá, vamos pegar. O Enforcer começou com aquele heavy speed metal no início dos anos 80. No início dos anos 80, caralho. No início do lá, 2009, acho que 2009 é o primeiro álbum, né? No começo da década passada, então, década de 10. Daí, no momento ali, mais pra metade da década, a banda começou a ficar até um viés um pouco mais agressivo em alguns álbuns, assim, que são bons, ok, interessantes, mas eu particularmente gostava um pouco mais da banda. Quando eu trabalhava naquele heavy speed ali na parte inicial, também não vou dizer que adorava, que sou fã de Enforcer, tá ligado? Num morro de amores pela banda, mas a banda trabalhava com aquele speed, começou a ficar um pouco mais agressivo e eu lembro que pensei na época, beleza, não gostei tanto, mas a banda tá criando pelo menos uma característica, tá dando uma variada aí na discografia. E aí, nesses dois últimos álbuns, no nostalgia naquele anterior, que eu esqueci o nome agora, veio com essa linha, puxando às vezes um pouco mais pro hard rock, mas enfim, assim, os álbuns, eles são equilibrados. Essa que é a grande verdade, esses dois últimos, né? Porque se teve um anúncio aí que eu li, não, porque agora Enforcer virou ao R, tipo, não, baixa um pouco a bola. Entendeu? Eu tenho uma coisa aqui, velho, que é match, mas você ainda vai, como o Raoni comentou, você ainda vai contar o speed metal ali quando você quer, você ainda vai contar o heavy metal tradicional e algumas adições, assim, que, ok, por um lado, estão acrescentando pra esse desenvolvimento da banda, só que por um outro, velho, eu não sei por que que acontece isso com o Enforcer, eu sei na verdade, né? Mas é sempre aquela sensação que eu tenho de estar escutando uma música, tipo, porra, eu já ouvi isso antes, hein? Desde o primeiro álbum, que a música que foi divulgada, do primeiro, não, do anterior, o álbum anterior que foi divulgada era uma que tinha aquela linha vocal, né, 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 e eu, porra, mano, e eu assim, eu lembro que, acho que tem até clipe essa música, eu fiquei ouvindo assim, ó, é a música do Udo, né, aquela do Udo lá, tomando conta das crianças do leste europeu, aí tinha uma outra música no álbum que, sei lá, e eu, nossa, mas foi isso, isso, beleza, vem esse álbum novo, puta, o álbum já começou com o nome, Nostalgia, Aí eu, mesma coisa, velho, assim, não é que eu vou dar um exemplo pra você daquilo que eu acho que é, o que não é, não tô falando sobre plágio em si, só que, eu tô com a impressão que a banda tá meio, tipo, meu, e lança uma coisinha, e você, pô, já ouvi esse hit antes, parece tal, ah, não, deixa, ah, e tal, passa outra música, deixa, aí a mais marcante que se tem assim no álbum é a própria faixa título, né, que tem mais essa linha de power ballad, puta, também tem, velho, tem o negócio dessa música que você, caralho, Nostalgia, eu já ouvi isso antes, velho, não sei aonde porque não me deu trabalho de ficar procurando, tem uma coisa que eu vi, velho, sinceramente, tá ligado, eu peguei esse álbum que eu ouvi aqui umas três vezes, velho, eu acho que essa sensação, eu tenho ela, não é que eu não tenho, normalmente isso acontece, né, mas com força tá acontecendo um pouco mais nesses dois últimos álbuns, aí, beleza, você dá um passo pra frente em outros pontos de ter a variedade dentro do álbum, só que você volta pra trás dentro da criatividade das músicas, e tem uma coisa particular também que eu não gosto do vocal do Enforcer, velho, esse vocal, nas músicas que dá pra soltar um pouco a voz, ele fica sempre limitado, né, que eu acho meio irritante, porra, velho, vamos falar assim, né, no começo de carreira o Enforcer já tinha também esse negócio, só que ele prestava meio que pelo menos era oficial, tipo a Katana, que a música, acho que no primeiro álbum mesmo, ela foi feita como homenagem ao Killers, e é linda aquela homenagem, eu acho demais aquela música, só que agora parece que eles não estão falando sobre as reais homenagens, e estão fazendo, porque sei lá, às vezes tanto fez como tanto faz, não sei dizer, não nem cabe a mim, ruim, o álbum não é, tá ligado, mas, puta velho, eu passo, esse aqui não bateu pra mim, bateu na trave, assim, vai lá, Léo, vamos lá então, galera, então vamos lá, eu gosto desse álbum, eu gostei muito desse álbum, achei o álbum muito legal, eu curti pra caramba, já acompanho o Enforcer também, mais ou menos, ali, 2013, 14, 15, e é uma banda que eu sempre gostei, e acompanho, essas variações musicais que a banda teve ao longo da discografia, como o Raoni e o Ian já mencionaram, mas eu vou te dizer que desde o lançamento desse disco, eu acho que no resumo da obra, acho que esse é o álbum do Enforcer que eu mais ouvi, e provavelmente é o álbum que eu vou continuar ouvindo, então provavelmente eu acho que é o melhor da carreira deles, na minha opinião, justamente por essas variações que eles vêm acrescentando, desde, como o Raoni mencionou do disco anterior do Zenit, né, cara, e que particularmente pra mim é um tipo de som que eu adoro, entendeu? É um tipo, é um tipo de música que eu mais ouço por aqui, é esse Hardin Heavy, cara, que eles estão reproduzindo aqui no Nostalgia, tá ligado? e falando, inclusive, puxando esse gancho que o Ia mencionou das homenagens, e que a banda de certa maneira, por exemplo, na música Katana foi uma coisa evidenciada, aqui, de uma maneira geral, eu acho que existem várias homenagens e várias referências dentro do disco, entendeu? que eu consegui captar, só que, na minha opinião, eu acho que veio, assim, de uma maneira mais positiva, por exemplo, de uma maneira geral, esse disco, e o Raoni já mencionou, é um disco mais Hardin Heavy, é um disco menos speed, mas é um disco, por exemplo, na minha opinião, um disco, com certeza, consequentemente, é um disco mais melódico da banda, com certeza, é o disco mais melódico da banda, e pra mim, a homenagem, justamente, eu acho que é essa, cara, eu acho que o Hardin Heavy ali, europeu, dos anos 80, cara, tá evidenciado aqui, e devidamente homenageado, de uma maneira muito assertiva, cara, quando eu ouço esse disco, eu ouço referências, principalmente, das bandas que eu mais gosto ali do Hardin Heavy, europeu, principalmente, sueco, dinamarquês, e inglês ali, finlandês, cara, principalmente ali, eu ouço, cara, eu vejo muito do Europe, do começo, por exemplo, os três discos do Europe ali, Seven Doors Hotel, aquela fase do Europe um pouco mais pesada, e tinha também essa referência, tinha mais guitarra, músicas um pouco mais rápidas, eu vejo ali referência, por exemplo, do Silver Mountain, que é uma banda sueca de Hardin Heavy, muito legal, que os irmãos Johansson, também já foram da banda, cara, o próprio, a gente vê a capa, esses lances de teclado, o próprio Malmes tinha ali, velho, da época do Trilogy, principalmente, uma referência ali, muito forte, o Pretty Maids, o Future World, do Pretty Maids, ali dinamarquês, ali também, o Fate, que é uma banda ali, com os integrantes do Mersfield, o Fate, só que é uma banda mais Hardin Heavy, que eles fizeram paralelamente, o Madison, o próprio Talisman, então, cara, pra mim, essas referências estão ali, velho, de uma maneira muito bem feita, muito legal, cara, e eu gostei dessa junção de sonoridades que a banda trouxe no Nostalgia, e ao mesmo tempo, eles não deixaram o Sapeco de lado, tem várias músicas rápidas ali, que puxam as referências dos discos anteriores, com a guitarra mais presente, com a bateria mais rápida, eu falo, eu gosto muito do vocal do Olof Wickstrand, né, porra, eu acho que ele canta pra caralho, eu acho que ele tem uma voz muito boa, eu acho, inclusive, que nesse disco ele tá variando mais que nos anteriores, justamente porque as músicas pedem uma variação maior, então, eu também era um pouco azucrinado com esse timbre meio repetitivo dele, eu até acho que nesse disco ele conseguiu uma variação maior, então, no resumo, cara, eu acho que é um disco muito legal, eu gostei da maioria das músicas, vou destacar Heartbeats, tá ligado, que além da própria nostalgia, como o Raoni falou, aí, na minha opinião, acho que ela realmente é o hit do disco, eu acho uma música muito legal, a Keys of Death é um puta som, sensacional também, uma música, cara, eu acho que o disco é energia pura, velho, eu gosto da gravação, eu gosto da maneira como eles incluíram essas referências dentro do disco, e, então, gostei pra caramba, cara, o E-Force é uma banda que eu acompanhava, mas, como eu gosto muito da sonoridade que eles estão puxando nesse disco, eu acho que eles acertaram na mão, eu gostei pra caramba, e falando até, acho que, de homenagem, eu acho que, diretamente, a gente tem, pelo que eu vejo na letra e pelas referências, a metal supremacia, velho, eu entendo como uma homenagem ao metal da América Latina como um todo, e eu vou dizer também, eu acho que pela receptividade que os caras tiveram na América do Sul, com a maneira geral, eu acho que essa música, ela vem também homenagear essa receptividade que os caras tiveram, e da observação deles, de como o metal underground, aqui, dessa sonoridade elevada a sério, na América Latina como um todo, e também a White Lights in the USA, eu acho que também é uma homenagem, porque eu acho que eles fizeram um turno lá, eu acho que puxa também essa referência do AOR, né, velho, que traz no disco, mas como o Ian falou, não é um disco de AOR, ele não é nem diretamente um disco de Harding Heavy em si, ele é um disco de metal, velho, bem variado, e eu acho que bem dosado dentro das suas variações, então pra mim, o Nostalgia, ele tem um saldo totalmente positivo, cara, um disco legal pra caramba, gostei. Ô, mexicano, isso que você falou, cara, o Zenit saiu uma versão dele em espanhol, cara, e acredito que foi feito aqui pra América Latina, tá ligado, exatamente por conta disso, e só pra fechar aí, pra não esquecer, o Inforcer também teve uma mudança, metade da banda saiu durante a pandemia, né, no caso, o Guitarra e o Baixista, e entraram o Jonathan Nordwall e o Garth Corrig, tá ligado? Cara, e eles caíram que nem uma luva, o som da bateria, eu acho que é o melhor som da bateria que o Inforcer teve até agora, é uma bateria muito grande, cara, muito explosiva, o baixo também ganhou um destaque bem legal, nesse play, então, putz, é isso, é só pra complementar pra não passar em branco também. Maravilha! Eu juro pra vocês, velho, não é pessoal, mas às vezes eu fico pensando assim, porra, mano, mas se o Inforcer faz isso e eu não gosto, eu acho que pra mim não tem nem pra onde a banda ir, velho, talvez tenha até de acoplado aqui no meu cerebelo, tá ligado, algum tipo de birra que eu não tô conseguindo me livrar, porque... Enfim, vamos que uma maravilha! Meus amigos, se inscrevam aí nas nossas mídias sociais, aqui no YouTube principalmente, obrigado a todos que assistiram até aqui, adiós! E aí Oof.